Boa tarde, tudo bem com vocês? E aí, como é que tá a família? Como é que tá todo mundo? Uma excelente sexta-feira. Hoje a gente vai ter um artesanato muito legal que você pode fazer aí pra decorar a sua casa, revender e até brincar com as crianças. Você vai adorar ficar coisa mais linda. E me diz uma coisa, você tem costume de acumular muita coisa que você não usa na sua casa? A gente vai conhecer melhor o conceito de minimalismo e também conhecer uma casa de apenas 9 metros quadrados e é uma graça, viu? Tem também brinquedo pros nossos doguinhos e muito mais. A gente começa agora o SBT e você com tudo, mostrando o artesanato, que é uma caixa decorada com fita de cetim. Pois é, gente. Coisa mais linda do mundo. E já está aqui a nossa artesã de hoje. Oi, gente. A Celina, nossa produtora, como a gente tá em fase vermelha ainda. Nós não estamos trazendo convidados de fora da TV, então a gente tá mostrando todo o nosso talento, né, Cê? Tem que saber fazer um pouquinho de tudo, não é? Exatamente. E a Celina é muito talentosa e ela vai mostrar pra gente o artesanato de hoje, que é uma caixa com fitas de cetim, é isso, Cê? Na verdade, Mira, o foco hoje é a decoração da nossa tampa. Certo. É claro que a gente faz todo um glamour, tem que ter uma caixinha bonita, né? Ó, lógico. Deixa eu ver a caixinha aqui. Olha que linda que eu pintei, Mira. Ó, gente, uma caixa de MDF, normalzinha aí, basiquinha, tá? Você pinta, passa uma base, pinta da cor que você tiver. Às vezes tem uma tinta aí na sua casa, né? Você já faz pra deixar ela assim bonitona e a gente vai caprichar hoje na tampa, né, Celina? Isso. O destaque é a nossa tampinha. Vamos colocar na tela aí, ó, a lista de materiais que você vai precisar pra fazer essa linda caixa, tá? Anota direitinho. Você vai precisar de fitas de cetim de duas cores ou mais. Você que sabe, tá? A cor que você quiser. Vai precisar da caixa de madeira, como eu falei, cola de silicone, uma tesoura e pincel. Tira uma foto aí pra você fazer o artesanato. Muito bem. Tirou? Ótimo. Seguinte, ó, a gente focou nessa outra tampa aqui, mas essa daí é um outro modelo que a gente vai mostrar. É o mesmo trançado, né, Cê? Mas é com EVA e a gente vai falar depois, né, porque é pra criançada. Depois eu explico por que que eu fiz isso aqui. Tá. Porque muitas pessoas vão falar, ah, a fita de cetim eu não tenho. Então a gente sempre tem um plano B pra tudo, né? Dá pra fazer até com retalho, se você quiser, aí na sua casa, tá? Então, por onde que a gente começa, Cê? Nossa tampinha tá aqui. Eu comprei esses dois tons de fita. Eu gosto muito de fitas de cores bem opostas pra dar um destaque. Tá. Mas quem gosta de tom sobretom também fica bacana. Por exemplo, um amarelo forte com um amarelo mais clarinho também pode. Ou assim, ó, um preto com prata que ficou show. É, a gente colocou pra dar bastante destaque no vídeo. Adorei. Como que funciona? A gente vai cortar essas fitas. Eu já deixei cortado, mas qual que é a ideia? A gente tem que medir bem no cantinho até o outro cantinho e cortar. Esse vai ser o tamanho de todas as fitas. Não precisa cortar mais, então, Cê? Não, não precisa. Porque vai trançar, não vai precisar ficar maior. Não, porque ela vai manter o mesmo tamanho. Tá. Então eu já cortei. A nossa caixa, gente, ela é quadrada, certinho. Então o mesmo tamanho aqui eu usei pra cá. Isso é importante, porque se você comprar uma caixa aí retangular, né? Um lado vai ser diferente do outro lado. Então primeiro, o que a gente tem que fazer? Comprar a peça que a gente vai trabalhar. No caso, a gente tá trabalhando com a caixinha de MDF. Certo. Comprei essa quadradinha, mas depois eu vou mostrar que isso pode ser aplicado em outros objetos também. Então primeiro é saber o que a gente vai fazer. Tá. E daí você vai perguntar, mas poxa, Mira, eu vi que ela pintou a caixa, mas ela não pintou a tampa. Porque ela vai ser coberta com a fita, né, Cê? Vai cobrir. A gente só trabalhou aqui e agora o nosso foco é total aqui. Muito bem. Você que tem neném, você sabe o que eu pensei que você pode guardar nessa caixa? Os lacinhos de cabelo do neném. Aqui essa caixa dá pra tudo. Dá pra tudo. Ai, muito bom, muito bom. Pode começar a ser. Vamos lá. Como que a gente vai fazer neste caso? Eu optei pelas cores preto e prata. A gente vai colar essa fita preta, uma bem do ladinho da outra. Não pode deixar a madeira aparecer, por isso que a gente não pintou, porque o foco é colar bem, bem apertadinho. Bem rente. Na verdade é como se a gente fosse encapar ela toda de preto. Tá. E você cola onde, Cê? Você cola aqui? Na lateral. Ou você cola aqui? Não, eu tô colando na lateral, Mira, porque depois a gente vai fazer um acabamento. Ah, entendi. Tá? Então vamos deixar o feinho aqui, porque depois ele vai ser escondido. Perfeito. Tá? Então a gente usa a cola de silicone, Mira, porque é uma cola que não atrapalha o tom do tecido. Exatamente. A gente fez, a Cê fez teste, né, Cê, com outras colas, né? A gente fez com a cola branca, fez com a cola quente, né? E fica aquelas bolinhas marcadas, sabe? Que aparecem, principalmente no cetim. Então, quanto mais espalhado, melhor, né, Cê? Eu coloquei na lista um pincel. Por quê? Porque muitas pessoas têm o hábito de passar a tinta e estica com o pincel pra não formar bolinhas. Então, eu acho bacana fazer isso. Peguei um pincel velhinho de pedreiro mesmo e bola pra frente. Então, vamos lá. Vou colar algumas aqui, tá? Ô, Mira. Oxi. Vamos colar e bolar. Tupiu aí? Tupiu a tita? Não, agora foi, gente. A gente abre ela. Tá meio preguiçosinha, sexta-feira, né, Mira? Normal, né? Quem não, né, gente? E é aquilo que eu sempre falo, ó, você aí em casa, quando você começa a fazer artesanato, você não quer parar mais, gente. Você não quer parar mais, porque é tão gostoso, a cabeça flui, sabe? Vai pra outro lado e você consegue pensar em outras coisas, né? Sai da cabeça um pouco do trabalho, das preocupações do dia a dia. Aliás, esse, gente, é o intuito do entretenimento, né? Esse é o intuito. Não é que a gente tá aqui dando risada, que a gente não tá penalizando por tudo que tá acontecendo, né, hoje em dia, por causa da Covid. Muito pelo contrário, a gente sente muito. Mas a gente quer trazer pra você aquele momento de relax, aquele momento de descontração que você para de pensar um pouquinho nas preocupações e distrai, né, um pouco. Eu acho que isso é necessário pra saúde de todo mundo. Vamos lá, Mira. Você vai colando uma bem coladinho da outra, é isso? Eu vou fazer só umas quatro, Mira, só pra eu ensinar o início do processo. Então é bem apertadinho. Gente, de repente aqui não tá bem apertadinho, porque a gente tá meio que contra o tempo, né? É, tem que fazer com calma. E artesanato é uma coisa pra fazer com calma e capricho. Isso que você falou, né, você não tá ligando pra esse feinho que tá aí, né? Porque depois você vai fazer o acabamento. Depois vai ter o acabamento. Então eu escolho uma das cores e colo uma do ladinho da outra. Olha aqui como vai ficando, gente. Ó, colou, a gente vai fazer esse mesmo processo até o finalzinho da caixa. Tá. Sempre pega uma das cores e vai, até o fim. Isso, até vai ficar tudo pretinho. Tá. Agora vamos trocar, vamos simular que a gente já fez tudo. Pode fazer ainda. Quer fazer mais um pouco? Eu acho que agora a gente já pode ir pra outra, porque o processo aqui, Mira, o pessoal já entendeu, né? Já entendeu que é até o final. Ó, colinha, beleza. Vai com a preta aqui até o final. Agora a gente vai fazer igualzinho. Aqui, Mira, ó. Por cima? Por cima. Só que não é pra colar a fita, tá? É só pra colar a lateral, lembra? Só a pontinha, que nem a preta. Só isso, ó. Aqui tem que ficar tudo soltinho, ó. Certo. Não pode colar a nossa caixa. Porque vai trançar, gente. Vai trançar. Então é só pra segurar a pontinha pra isso. Então tá, daqui a pouco a gente começa, então, a prática. Você vai fazer o que aí? Terminando essa? Eu vou fazer só uma. Eu vou fazer só uma. Pode fazer só uma, pro pessoal ver, né? Que tem que ficar bem capteadinho esse biquinho aqui. Hum, hum. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa até o final. Perfeito. Então a gente vai chamar uma matéria pra gente vai fazendo aqui, vai mostrando pro pessoal. Já fazendo junto, tá bom? Ah, eu descolei. Peraí. Pronto. Não põe a mão, gente. Não põe a mão. Não põe a mão. Ó, a gente vai conversar agora com a psicóloga e infanto-juvenil, Débora Nunes. A respeito do caso Henry, né, gente? Esse caso repercutiu aí no mundo todo. O padrasto e a mãe são suspeitos da morte do menino de 4 anos. E a gente decidiu conversar com a psicóloga, Débora, pra abordar quais são os sinais que uma criança apresenta quando está sofrendo qualquer tipo de violência. Vamos ver, é importante. E agora a gente vai falar sobre o caso Henry, que morreu dia 8 de março. A investigação apontou que ele estava sofrendo violências tanto psicológicas quanto físicas. E eu gostaria de conversar com a Débora, ela é psicóloga. Débora, a criança, ela dá indícios quando ela está sofrendo alguma agressão psicológica ou física? Ela apresenta alguma coisa? Olá, tudo bem? Sim, Daniel. Ela apresenta, na verdade, assim, a criança, ela apresenta todo o comportamento inadequado, não esperado na fase do desenvolvimento dela e que é negativo, são esses sinais, tá? Então, sendo sinais, né? Falando um pouquinho desses sinais. Tristeza, choro constante, falas até de pensamento de morte, medo excessivo, né? Como o próprio Henry trouxe, medo daquela figura do agressor. Às vezes uma desatenção, uma irritabilidade, tudo isso muito constante, que não é comum daquela criança, são sinais que precisa ser averiguado. Quais são os tipos de agressões que podem acontecer com uma criança? Certo, temos alguns tipos, né? De violência contra a criança e adolescente, sendo eles a violência física, que foi a violência que o Henry sofreu. A violência psicológica, que coloca a criança numa situação de cobrança excessiva, situação de humilhação, autoestima dela já se enquadra. A violência sexual, lembrando que não é só quando há penetração, né? Mas qualquer tipo que coloca a criança num constrangimento sexual já entra também. Temos também a negligência, né? Que é aquela negligência onde os pais deixam faltar o que é necessário para a criança e para o adolescente. E por último, a exploração infantil, né? Que é a exploração de trabalho ou exploração sexual da criança. E o que fazer? Tanto os pais, mas eu também digo assim, também os educadores, os professores, os vizinhos, todo mundo, né? Que vê uma criança passando por algum sinal de violência, né? Pedindo socorro. O que fazer? Olha, Daniel, precisa mesmo ter uma investigação, perguntar para essa criança se você, enquanto mãe, familiar, professor, profissional da saúde, está desconfiando de alguma coisa, de alguma dessas violências que a gente falou, pergunte primeiro para a criança, né? Se for possível, investiga bem, faça perguntas. A criança, ela traz ali alguns sinais na fala. Mas na dúvida, né? Se você observou o corpo, alguma questão que não está adequada, denuncie. A gente sabe que a violência, ela só continua porque ninguém denuncia. Débora, eu gostaria só de fazer uma observação também, de destacar o trabalho do profissional, né? Que tem todo um jeito de conversar com criança, porque às vezes os pais podem ouvir uma criança e falar assim, ah, você está reclamando disso? Uma coisa tão boba. Mas às vezes isso pode ser um pedido de socorro que pode evitar uma catástrofe dessa, né? Sim, Daniel, muito bem citado, né? Assim, é preciso, e cada vez que acontecem esses casos, é preciso dar ouvido e credibilidade pelo que a criança fala e demonstra, tá? Ela demonstra, sim. Mas muitas vezes, como você mesmo disse, às vezes não é levado a sério. Então, é preciso observar, sim. Eu queria até falar sobre a prevenção, né? Que é uma ótima ferramenta aí para diminuir esses casos de violência. Então, educar a criança, desde muito novinha, sobre o que é um carinho, o que é um afeto, onde as pessoas podem tocar nela, tudo isso de forma muito lúdica, usando brinquedos, bonecas, né? O que se enquadra numa agressão, explicar o que é uma agressão, que às vezes vai ficar dolorido, e contar, ter essa abertura de contar para os pais, porque aí sim consegue diminuir esses casos de violência, né? Com certeza, e também ensinar limites. Muito obrigado, viu, Débora? Obrigada. Eu que agradeço a participação. Vamos ficar atentos, né? A todos os sinais. Ó, no próximo bloco, eu vou te mostrar uma casa de nove metros quadrados, e ela é incrível. Volto já, já. Já estou de volta, e quem gostou da minha blusa ciganinha, levante a mão. É da Valentina Premium Collection. Gente, é uma fábrica de confecção feminina aqui de Rio Preto, que eu amo. Usei a semana toda, e ela traz peças para a gente casuais, contemporâneas. Você pode trabalhar, você pode usar para passear, para ficar com a sua família. Os tecidos são de excelente qualidade. Também tem um acabamento impecável, tá? Eles vestem do 42 ao 50. Tem ótimos preços, inclusive, para lojistas. Então, você que está em casa e quer revender, aproveite essa grande oportunidade. Entre em contato, está tudo aqui embaixo, bonitinho, ó. O Instagram, para você conhecer todas as peças, e o WhatsApp também. Lá no meu Insta, você vê as roupas da semana inteirinha, tá bom? E, gente, vamos falar agora com o jornalista e empresário César de Souza, que é dono da mini casa brasileira. Pois é, a casa fica em Sorocaba, e ela tem 9 metros quadrados, viu, gente? Fora do Brasil, esse tipo de construção minimalista é conhecido como Tiny House. Vamos ver? Oi, César. Oi, Patrícia. Tudo bem com vocês? Oi, Mira. Oi, Mira. Que alegria. Já estou vendo uma casinha ali no fundo. Pois é. Essa não foi inaugurada ainda não, tá? Opa! Está sendo preparada. Que legal. Olha, show de bola a ideia de vocês. E eu queria que vocês me falassem como é que surgiu, né? Olha, surgiu da mania dela de querer trocar milhas para ir para Orlando, porque diz que é mais barato. E eu entrava lá no Harry Potter e ficava olhando, meu, essa parede aqui não é de mármore, isso aqui é tudo cenário. Entendi. Isso é tudo de drywall, essa Disney aqui. E aí comecei a ver o que os americanos fazem. Os americanos parecem que não gostam de tijolos, sabe? Aham. E aí a gente foi vendo várias técnicas e aí a gente foi experimentando essas técnicas americanas aí para fazer algo transportável, na verdade, sabe? Tá. E aí a gente fez a minicasa, inicialmente, assim como uma brincadeira, mas explodiu de gente querendo se hospedar, né? Porque ficou realmente a menor no Brasil. E aí virou a minicasa brasileira, o carinho do Brasil, que é todo mundo querer saber como é ficar. É a prova de fogo do amor. Como é ficar um casal dentro de nove metros quadrados? Pelo amor de Deus, hein? Ó, nem, 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 nem. Me fala uma coisa, quantos metros tem a casa e como é que vocês pensaram na construção dela? É assim, existe a história de contêiner marítimo. Aí eu fiquei pesquisando uns 10 anos contêiner marítimo, né? Falei, o contêiner é mais comprido do que eu quero, mais baixo do que eu preciso e mais estreito do que o necessário. Certo. Então eu mesmo vou criar o meu contêiner, não vou usar material contaminado, porque esses materiais aí vêm de vários países, né? E aí eu vou fazer com material novinho. E aí a gente fez a primeira gaiola de metalons e entrou com drywall fazendo uma super parede termoacústica. Ficou super fresquinho. Mesmo assim a gente colocou o ar-condicionado monstruoso lá dentro. A pessoa entra, é geladinho. E aí a gente sempre com aquela coisa, né? O que uma pessoa precisa pra viver bem? Uma cama de casal, que quem é casado sabe disso, quem é solteiro também sabe disso. Como é que o solteiro não serve pra nada? Geladeira grande pra caber o refri dois litros e a pizza a oito pedaços, né? Que ninguém quer... O frigobar não cabe. O frigobar não cabe. E aí ficou gigante dentro do espaço. Sobra espaço. A gente tá diminuindo, inclusive. Vai ter menos de nove metros a partir de agora. Sabe o que acontece, Silvira? A gente já trabalha há muitos anos com kitnet. Então o César já tem outros... Posso dizer uma dezena de projetos diferentes de kitnet. Então ele tem uma noção muito boa de aproveitamento de espaço e de funcionalidade do imóvel. Então o grande lance da Minicasa é que além de ela ser... Ela é um imóvel de três por três, mas ela é extremamente completa. Ela tem tudo lá dentro. Isso porque ele já vem com essa noção de projeto, de funcionalidade e praticidade. O minimalismo ele tá entrando assim meio que forçosamente na vida das pessoas. Vida simples, com mais... O que a gente valoriza? São quatro coisas que a gente valoriza. Meditar, estudar, se alimentar bem, praticar exercício físico. Bom, eu quero falar parabéns pra vocês dois. Valeu. Primeiro aí pelas bases que vocês têm na vida de vocês. Eu acho isso excelente. Quem consegue realmente pensar assim e colocar isso em prática. Parabéns pelo projeto também. Obrigada por ter gravado com a gente. E eu vou encerrar essa reportagem agora mostrando o vídeo, né? Porque a gente quer fazer um tour por essa casa. A gente ficou curioso. Ficou bem legal. Bora lá. Bora assistir. Vamos lá. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau. Mostra pra galera, Patrícia. Vamos lá. Na entrada, essa varanda, ela já é uma varanda que você tem o direito de ficar na rede. Então vai somando. São nove metros quadrados e extremamente bem aproveitados. Você fala, mas não tem cozinha? Claro que tem uma cozinha super completa. geladeira grande, como a gente falou, forno de micro-ondas. Tem o fogão elétrico também. Tem todos os utensílios de cozinha. Ah, vamos pra sala. Olha a sala. Temos o sofá em L, que também é um baú que você consegue guardar. Quem tem mala, quem tem mais itens, pode guardar aqui também. Os nossos, as nossas escadas, a nossa escada principal, é um armário também, ó. Tem que imaginar que você tá numa barraca, né? Porque você tá perto do céu, você tá perto do teto. Então, é um colchão de alta densidade calculado pra que você tenha espaço em cima. E pela nossa experiência, a gente sabe que tem que ter a tomadinha de carregar o celular e o nicho pra guardar tudo que você costuma querer ter ao longo da noite. Banheiro não precisa, né? Ah, mas vai, mas é lindo o banheiro. Mostra lá. Aqui o box com chuveirão, com uma janela bomba. Bonde de blindex. Blindex. Aí, aqui, a parte do vaso sanitário, que você tem espaço nas pernas bastante, né? E a gente colocou um granito pra ficar bonito. E ainda tem mais esse armário, onde tem um secador, um papel higiênico extra. Essa é a história da Minicasa Brasileira, a menor casa do Brasil. Espero que você tenha gostado, Miriam, o pessoal de casa também. Vamos fazer um convite pra ela? Bora, bora. E aí? Vem pra cá, Miriam. Vem passar os dias com a gente. Ó, na faixa. Valeu! Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou, eu vou conhecer, sim. E você aí de casa, gostou da Minicasa Brasileira? Um beijo, casal. Muito obrigada aí por mostrar pra gente, viu? Muito curioso. Bom, gente, agora eu quero falar da Unify, que tem um recado muito importante pra você que tá em casa, que sonha em cursar o ensino superior e trilhar o caminho do sucesso profissional. E pra você também que pretende cursar uma outra graduação ou se especializar em um curso de pós. A Unify é referência regional em todas as áreas de atuação. humanas, exatas, biológicas. E, além disso, hoje ela é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil. São mais de 30 cursos de graduação, 7 de pós-graduação e logo terá orgulho de formar a primeira turma do curso de medicina. Olha lá! Mais do que nunca, o mundo precisa de você. O seu futuro é aqui. O seu futuro é agora. Vestibular de medicina, reserva de vagas 2021, provas 26 de julho. Inscreva-se. Unify, Adamantina, São Paulo. Por falar nisso, a medicina da Unify é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo e todos os esforços são direcionados para oferecer o que há de melhor em estrutura e aprendizado, o que resultou em parcerias como as feitas com as Santas Casas de Adamantina e de Aracatuba. Entra no site unify.com.br, pesquisa lá sobre o curso que você tem interesse ou entre em contato pelo telefone 183502 7010. Não perde tempo não e seja um universitário da Unify em Adamantina. Muito bem! Se eu fosse você, não saia daí de jeito nenhum, porque no próximo bloco tem brinquedo pet para cachorrada, tá? Já volto. Voltei! E olha, se eu fosse você, eu corria lá comprar agora o título do SPCAP da semana para concorrer a esses prêmios aqui, ó. No primeiro, 20 mil reais. No segundo, tem 30 mil. No terceiro, 50 mil. E no quarto e grande sorteio, tem meio milhão para você concorrer, gente. E ainda tem o giro da sorte, viu? Com 30 prêmios de 5 mil reais. Então, quem mora em Prudente, Aracatuba e região, aproveita. O sorteio acontece aqui no SBT dia 18, tá? Ceda o direito de resgate para ajudar o Hospital Regional do Câncer de Prudente. E boa sorte para você! Muito bem! E, gente, chegou a hora daquele nosso quadro de toda sexta-feira, que é o Cestou. Mas é o Cestou em Casa. Não é? Pois é. E hoje a gente vai te ensinar a fazer um brinquedo pet, uma graça, viu? E a cachorrada vai amar. O Laminha adorou. Vamos ver. Cestou em Casa. E hoje nós vamos fazer um brinquedo para os nossos pets. Bora lá! Para fazer uma centopeia de meia, vamos precisar de uma meia 7 oitavos, 40 centímetros de manta acrílica, 2 pompons, 1 pacote de elástico de cabelo, agulha, tesoura e linha número 10. A montagem é super simples. Primeiro, corte a manta acrílica em 5 partes. Cada parte será uma dobra do corpo da centopeia. Coloque um dos pedaços de manta acrílica dentro da meia e depois amarre com um elástico de cabelo. Faça esse procedimento 5 vezes. Após fazer todas as dobras, costure para fechar a meia. E para finalizar, costure os pompons. Eles serão os olhinhos da centopeia. Prontinho! Agora é só brincar com seu animalzinho e boa diversão! Ou bom soninho! Que lindo! Ai, que lindo, né, gente? O Madruguinha brincou, depois eu levei para casa para o Laminha e ele me espera todo dia com o brinquedo na boca. Faz aí que a cachorrada adora, porque é colorido, né? E é facinho de fazer e barato também. Né, Cê? Lindo esse artesanato, né? Ficou muito legal! Vamos terminar o nosso agora? Vamos embora! Já colou aí? Colei tudo. Lembrando, pessoal, que tem que esperar a cola secar bem. Sequinho, a cola de silicone, ela tem um certo tempo para finalizar, mas aqui a gente já vai adiantar e eu acho que não vai sair não. Tá, combinado! Vamos lá! O que eu fiz, pessoal? Vou levantar um pouquinho aqui. De um lado todo pretinho, de outro lado todo prateado. Muito bem! Prontinho! Tacamos para fora. Agora é a nossa trancinha. Agora é que eu pulo do gato, ó, você tem que prestar atenção. Pretinho embaixo, cinza em cima. Quer que eu segure aqui ou não? Não, né? Vai ter que ficar mexendo, né? Tá, vai. Cinza embaixo, preto em cima. Vamos colocar positivo e negativo. É, é. Volta. Vai, cinza preto, cinza preto. Mais fácil. Isso, exatamente. Preto. Preto, cinza. Agora, o cinza tem que ir embaixo. Porque é uma trança, gente. Do preto. Agora, o cinza em cima. Cinza em cima, cinza em baixo. Cinza em cima, cinza em baixo. Cinza em cima. Ai, que delícia! Cinza embaixo. Cinza em cima, cinza embaixo, cinza embaixo, cinza embaixo, cinza embaixo. É, trava a língua. Foi. E chegamos. Tá vendo que eu falei que não precisa muito? E a hora que a gente chega, a gente cola. Eu prefiro, pessoal, colar... Tem duas opções. Ah. Colando agora, colando depois. Ah, tá. Fica a seu critério. Eu... O que você achou mais fácil, Cê? Achei mais fácil colando depois. Tá. Entendeu o quê? Porque depois você ajusta. É, eu ajusto, puxo tudo e coloco a cola de silicone. Já tento forçar. Então foi a primeira. Isso. Pode trançar mais uma. Vamos ver. Agora, vamos começar com o preto em cima. Preto em cima. Preto embaixo. Preto em cima. O preto embaixo, em cima. Ai, que legal, Cê. Embaixo. E assim até o finalzinho, Mayra. Esse por cima. Isso. Estou segurando aqui os... Embaixo. Cima, abaixo, Cima, abaixo. Ai, que gostoso. Ele é limpinho, né, Cê? É limpinho. De trabalhar. Estica aqui pro pessoal ver. Então, pessoal, lembra que eu falei que não precisava pintar? Porque ele fica tão perto que ele tampa totalmente o fundo da caixa, entendeu? Olha aí, Mayra. Vamos fazer mais um, Mayra? Vamos, vamos, vamos. Agora, o preto embaixo. Então, esse aqui. Isso. E esse em cima. Isso. Embaixo. Embaixo. E esse em cima. Isso. Sabe o que é legal fazer com a criançada, né, Cê? Hum, calma aí. Vamos fazer só isso que eu vou mostrar. É, é. Sabe por quê? Porque tem que... Mexe com a cabeça. É lógica. Mexe com a cabeça. Você tem que parar pra pensar qual que é de cima ou de baixo, senão dá errado. Inclusive, Mayra, falando em criançada, aliás, não é tanto de criançada, eu vi pessoas que fizeram a tampinha da caixa do jogo de xadrez. Ah, ah. Porque, olha, isso não é um jogo de xadrez. Jogo de xadrez. Lembrando que essa técnica de trança, ela tem vários tipos. Eu tô ensinando a básica, que é o joguinho de xadrez. Tem as mais... Deixa eu levantar pro pessoal ver. Olha que lindo tá ficando. Ai, que lindo, gente. Olha. Não é lindo? Arrasou nas cores também, Celina. Eu gostei do prata preto. Bonito, né? Bonito, bonito. Elegante. Preto e prata é elegante. Exatamente. Fica elegante. Gostei. É elegante. Vamos fazer mais uma. Só mais uma? Só mais uma, pra gente ter uma ideia. Então, preto cima, preto baixo. Tá. Porque tá tão bonito. Lindo, né? E é focinho, rapidinho, ó. Nossa, muito. Eu acho que até o final do programa a gente consegue fazer. Eu gosto também. Tem algumas técnicas que demoram mais, né? A gente dá uma acelerada, mas eu acho que é essa. Mas é a cola mesmo. É. É mais esse comecinho que é chato, porque trançar, tranquilo. E é o mais bonitinho, né? Ai, é. Aí, Miriam. Mais um. Ai, que legal. Boa. Lindo, né? Gostei. Então, gente, a gente vai fazer isso até o final. Muito bem. Próximo bloco a gente termina, então? Você vai trançando agora? Pode ser. Então, tá bom. A gente volta já, já. Não sai daí, não. Meio-dia e quarenta e oito. Corre lá comprar o seu título do Saúde Cap da Semana pra você concorrer a todos esses prêmios que eu vou te mostrar aqui, ó. No primeiro são vinte mil reais, no segundo trinta mil, no terceiro tem cinquenta mil reais e no quarto e grande sorteio tem quinhentos mil, gente. Meio milhão pra você e ainda tem o giro da sorte, hein? Com trinta prêmios de cinco mil reais. Então, quem mora em Rio Preto e região, aproveita. O sorteio acontece aqui no SBT dia dezoito de abril, tá? Não esqueça de ceder o direito de resgate pra ajudar o Hospital de Amor. E boa sorte pra você. E, ó, você já sabe. Sábado é dia de acordar cedo. Muito bem. E conferir o Líder SA às sete e meia da manhã com o Ricardo. Fala aí, Ricardo. Oi, pessoal. Oi, minha amiga. Olha só. Amanhã, sete e meia da manhã, eu vim aqui pra dar esse recado a vocês. Eu vou receber o Sérgio Saraiva, que é o presidente do RAP no Brasil. Essa mega operação, super app que todos nós conhecemos. Nós vamos falar de muita coisa legal. Empreendedorismo, gestão, tecnologia, a transformação que esses aplicativos fizeram durante a pandemia. Então, eu tô esperando todas e todos vocês amanhã às sete e meia da manhã. Obrigado pelo espaço. Todos os seus telespectadores e telespectadoras são também o resultado da nossa audiência de sucesso. Até amanhã. Líder SA. O olhar do amanhã. Sábado às sete e meia da manhã no SBT. Todo sábado com um assunto mais interessante que o outro, gente. Um abraço, Ricardo. Até mais. E olha, agora vamos lá terminar o nosso artesanato. E a Celina tava me contando aqui, né, Cê? Que não é só em MDF, só em tampa de caixa que pode ser feita essa técnica. A gente vai mostrar umas fotos legais aí pra te dar mais ideias, né, Cê? Vamos lá. Pode colocar, pessoal. Olha aí, ó. Essa aí, Mira. A pessoa trabalhou só com duas tiras e não fez trança. Tá. Mas é possível também fazer. Muito legal. Fica bonito. Lindo, 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 lindo. A Vi fez o acabamento embaixo. Bonitinho. É o acabamento que eu vou ensinar, ó. Tá. Esse daí a pessoa fez numa agenda com três cores de rosa. Olha. Então, ela dá esse... Efeito, né? Efeito, né? Meio que um 3D. Lindo. Lindo, né? Gente, vou fazer na agenda. Quero fazer em tudo agora. E esse eu quero fazer nas férias. Ah, eu sei. Almofadas. Olha que lindo. No tecido fica maravilhoso. Maravilhoso. Olha lá. Esse é um outro tipo de trança, gente. Então, tem vários. Se vocês quiserem aprender outras, olha, manda mensagem que a gente tenta aprender e passar. Isso aí. Fala assim, eu quero ver a Celina fazendo mais artesanato. Porque tá muito gostoso, não é verdade? Ah, esse daí, que delicadeza, Mira. Lindo. Eles colocaram uma gotinha de pérola pra dar uma delicadeza. Olha, tom sobre tom. Adorei, adorei, adorei. Todos estão lindos, olha. Esse é o que a gente tá fazendo hoje, né? Certo. Lindo também. Esse é outro tipo de trançado. Gente, se você jogar na internet, o que tem de coisa? Olha, valioso. Esse vira só com tom. Pra quem não tem dois tons, a gente trabalha com tom, só. E tudo dá certo. Mira, ó, esse que legal. Esse que eu quero te mostrar. É um outro tipo de trança, vira um quadro. Então, pra quem quiser fazer quadro em moldurado, fica divino. Gente, é um perfeito mosaico, né? Lindo. É um mosaico. Lindo. Quebra-cabeça maravilhoso. Adorei. E é isso. Boa técnica, né? Vamos mostrar agora como é que faz o acabamento? Ah, tem um EVA ali, rapidinho. Vai falar do EVA? Mira isso. Esse aqui, gente. Ah, não tem fita de cetim. Nossa, só falou de cetim. Não, gente. Esse aqui, ó, é um EVA. Eu comprei uma folha listrada. Aí eu cortei as listras e fui colando. Dá pra brincar com a criançada, gente. Porque o EVA é super lúdico. É mais fácil de modelar do que o cetim. Muito bom. Gostei, Cê. Bonitinho, né? Com a linda. Ah, você arrasa. Bom, faz a trancinha até o final. E aí depois a gente... Aí ajeita, né? Ajeita pra ficar bonitinho e tal. Acho que eu errei um aqui, né? Que eu tava sem a minha ajudante mira, gente. É, aqui, aqui. Aqui esse é embaixo. É bom você dar essa olhada depois, porque... É, antes de colar, né? É, antes de colar, né? Pra dar uma conferida se não passou nenhum errado. Colar. Esse aqui que tá caindo. Que a gente não tá trabalhando com cola, mas aí a gente faz no capricho. Quem quiser, como a Cê falou, vai colando no começo, sabe? Isso, aí cola, ajeita. Tudo é o capricho nessa vida. E cola, passa. Você tem um minuto e meio. Tá, Miró. Valendo! Eu praticamente, eu acabei. O pessoal já teve a noção. Sim, sim. O que eu faço pra fazer o acabamento? Eu vou medir. Aí você escolhe a cor, tanto faz. Eu optei pelo preto aqui, porque eu acho que o preto vai dar maior destaque. Aí a gente cola, Miró. Gente, não acredito, Celina. Olha lá, olha lá o vídeo, que lindo, Miró. Gente, fala sério. Não é delicadíssimo, Miró? E gasta muito pouco, né? Inclusive, eu quero fazer um agradecimento, viu? A Bárbara. A Bárbara, um beijo pra você, a Bárbara que nos cedeu todo o material aqui pra gente fazer o artesanato aí do Espaço da Arte. Bárbara, muito obrigada, viu? Show de bola. Isso, Miró. Ficou linda, pô. Infinitas possibilidades, viu? Isso mesmo, gostei. Eu tô querendo fazer uma bolsa pra mim. Eu já vi que um bolso é delicado. Gente, e outra, gasta pouquíssimo. Gasta pouquíssimo e você pode fazer aí na sua casa. E é isso, Miró? Show de bola, gostei. E aí você, bom, faz até o finalzinho, bonitinho, né, gente? Eu faço até o final, depois termino o colo tudo, né? Igual a gente fez lá no começo, a gente faz agora colando a pontinha da fita. Ó, só, eu vou só lembrar, gente, que tem que puxar a fita pra ela ficar bem fechadinha. Olha que capricho, Miró. Sim, quanto mais você esticar ela, olha aqui. Ela fica bem rentinha. Ai, que legal. Pra não ficar nada o buraquinho e passa depois a fita na lateral, o acabamento, com bastante cuidado pra ficar bem retinha. E vou te falar, sobra fita, hein? Sobra, sobra. Sobra, sobra. Sobra fita, isso rende. É um material que rende muito. Uma graça a você, parabéns, viu? Obrigada, Miró. Eu gostei muito do artesanato, ficou muito lindo. Põe na caixa, não sabe a gente ter ideia? Vamos ver. Vamos ver como que vai ficar? Vamos lá. A gente faz aqui uma simulação pro pessoal. Aí eu já coloco a nossa fita, acabamento. Olha lá. Ah! Ó! Faz ó! Ó! E ficou bem, bem da cor da tinta que eu escolhi, né? Você vai falar que se você ganhar um presente numa caixa dessa, não fica muito mais gostoso? Ai, lindo. Eu ia amar se você fizer uma transnata pra mim. A caixa já é o presente. Já é o presente. Obrigada, Cê. Obrigada. Obrigada, Bárbara, pelo espaço da arte aí, ter dado todo o material pra gente, viu? Bom, meio dia 54, eu vou ficando por aqui. Eu quero que você tenha um final de semana bem gostoso. Se cuide, fique na sua casa, se proteja, que a coisa tá feia lá fora, gente. Proteja a sua família e as pessoas que você ama. Combinado? Segunda-feira, eu tô por aqui de novo, ó. Um beijo grande e fique com Deus. Tchau! 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 Tchau!